Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, eu vou gravar como é que vai ser o nosso primeiro dia na Casa Nova. Hoje já é domingo, ontem foi sábado, né, o dia que a gente se mudou. Hoje é domingo, a gente tá fazendo churrasquinho, um bife na chapa lá atrás pra gente poder comer, né, porque vocês sabem que a gente comprou o cooktop, só que a gente não tem um armário ainda, o armário vai chegar essa semana. Então, a gente não tem como fazer a comida, né, daí a gente tá improvisando a comida, vou mostrar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se não for inscrito no canal já se inscreve, deixem um like aí pra mim, e é isso gente, eu vou lá atrás mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo. Vou por aqui, só que tá um sol, tá queimando meu pé. Ó, a gente tá fazendo um bife na chapa aqui, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha que delícia, gente, um bifinho na chapa, aí eles vão tirar a mesa lá de dentro pra colocar aqui. A Isabela e a Maitê aqui, acordadas, tá um calor. Ó, a Larissa e o João trouxeram o arroz pra gente, porque não tem como a gente fazer aqui, ó. Eles trouxeram o arroz, salada, aí as carnezinhas, ó, olha que delícia que o João tá fazendo. E a Canandra tá lavando os copos, não? Uhum. E a Larissa tá fazendo nada da vida. Tô. E eles vão tirar a mesa daqui pra colocar lá fora, pra gente poder comer lá fora, porque aqui tá muito escuro e eu já separei os pratos. Cadê os pratos? Tá lá fora, mano. Ah. Não, tá ali não, Ana, no sofá. Ah, tá. Eu já avalii. Tá. Ai, que lindezinhas acordadas. Bem na hora que a gente vai comer. Bem na hora que a mamãe vai comer, né, Bibela? Pronto, gente, nosso almocinho tá pronto. Ó, já temperei a saladinha, a carne, o João já acordou também. Que delícia de almoço, hein? Primeiro almoço na casa nova. Ó, Cleiton sendo gentil. A têzinha aqui no colinho e a gente vai almoçar agora. Olha, gente, agora o João e o Cleiton tá ali montando a TV e a gente já comeu uma porçãozinha. E assim, gente, eu não tô gravando muito porque realmente não tenho o que gravar agora, sabe? A gente só tá fazendo o simples, o simples mesmo, ó. Coisa que a gente consegue fazer, né? Como eu falei pra vocês aí, o nosso armário só vai chegar amanhã, que é segunda-feira. Então, eu acho que de tarde o João vai vir montar pra gente aqui nessa parede. E daí eu vou mostrar pra vocês e também o nosso guarda-roupa, né? Que tá lá no quarto. O João vai montar pra gente também, eu acho, não sei. Mas é isso, gente. Não tá tendo muito o que gravar mesmo. Até porque hoje é domingo, não tem o que a gente fazer, né? Não tem lugares pra gente poder ir fazer a compra e essas coisas assim. E eu vou mostrar pra vocês eles montando aqui a TV agora. João já fez os furos ali na parede. Agora tá colocando as buchas. E daí eles já instalaram aqui os parafusos, ó, na televisão. Pra poder colocar lá. Olha, gente, como é que ficou aqui, ó. Os meninos instalaram. Eles fez uma maior gambiarra ali atrás, que eu nem mostrei pra vocês. Porque eu tava com medo de dar merda. Agora, gente, eu vou comprar pela internet aquelas passadeirinhas. Não sei como é que chama, ó. Um rackzinho bem bonitinho assim, ó, pra colocar aqui. Aí a gente vai comprar um papel de parede também. Vai arrumar bem bonitinho. Aqui nesse cantinho eu quero colocar uma plantinha bem bonitinha também. Mas ficou top. Oi, gente, tudo bem? Eu vou fazer a compra aqui. A nossa primeira compra da nossa casa. A Bianca não pôde vir por causa dessa pandemia, o coronavírus e toda essa confusão. A gente tem um recém-nascido em casa que não pode ficar sozinho. Provavelmente o João e a Larissa vai lá em casa agora à tarde, enquanto eu tô aqui no mercado. Mas eu tô me prevenindo, tá? Tô me cuidando. Agora eu vou pegar umas coisinhas. A gente vai pegar só o básico por enquanto. A gente já gastou muito na mudança. Foi uma mudança, sim, gente. Isso que a gente não tava esperando. E pegou a gente de jeito e a gente gastou muito, né? Enfim. Eu vou fazer a compra aqui e vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Um feijão. Feijão, gente, eu não entendo essas coisas. Eu vou pegar esse rio aqui. Agora... Eu vou pegar as outras coisas aqui e já volto. Vou colocar a bianca. Gente, terminei a compra. Foi tudo isso. A bianca vai mostrar melhor pra vocês em casa. O tudo que eu comprei. Eu tentei organizar, gente. Juro que eu tentei, mas não deu. Vocês viram no começo, o carro tava mal bonitinho, mas... Foi tendo tanta coisa, tanta coisa que... Tá tudo bagunçado agora. Nem cabe mais nada. Daí... A gente não precisa de nada pra Maitê. A gente já comprou tudo pra ela. Então, agora é só ir embora. Esperar eles entregar lá. E a minha cava vai gravar tudo pra vocês, tá bom? Gente, ó... As compras já estão todas aqui, que o Cleito gravou lá no mercado pra vocês, né? Eu não fui no mercado por causa da Maitê também, que eu tô evitando sair de casa, né? Então, eu vou começar a mostrar pra vocês aqui com detalhes o que ele comprou pra nossa primeira compra da casa, né? E eu já vou adiantando pra vocês também que isso aqui é compra semanal, tá? A gente não comprou coisa pra durar o mês inteirinho. A gente só comprou por semana mesmo. A gente vai comprar por semana. Porque, assim, fruta também tem que comprar por semana, porque estraga. Então, o que for faltando, a gente vai comprando, tá bom? Então, eu vou começar a mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, o Cleito pegou um arroz, feijão, ele pegou alguns temperinhos que ele gosta. Ó, chimichurri. Aqui tem tempero baiano, que ele adora também. Tem yakulti, eu não curto muito, mas ele gosta. Leite condensado, porque eu gosto de fazer beijinho. É, iogurte pra mim. Daí tem esse temperinho aqui, ó, que é bem prático. Aquele dia de correria, você só joga na panela e tá ótimo. É, um suquinho pra mim também, porque eu não posso beber refri, né? Leite. É, comprou só dois meses, porque a gente não toma muito leite. A gente vai tomar só com sucrilhos. É, sucrilhos, que a gente gosta de comer de madrugada também. É, azeitona. Aqui ele pegou dois sachês de milho, que a gente gosta de fazer receitinha. É, três creme de leite, que eu pedi pra ele pegar também, que eu gosto de fazer estrogonofe, né? Ele pegou também margarina. Ali, dois milhos de pipoca. Uma erva de tereré, porque tá fazendo um calor aqui, que a gente gosta de tomar tereré de tarde. É, um molho de tomate. Esse aqui eu já usei e acho bem bom. Esse aqui com tomate com pedaços, né? Eu acho muito bom esse molho. E eu nem pedi pra ele trazer esse aqui, ele trouxe. Não sei porquê, tipo assim, eu acho que ele adivinhou que eu gostava. Aqui tem algumas bolachas também, que a gente gosta de comer de madrugada. Skinny também, pra gente comer assistindo filme. Tapioca, que eu amo tapioca. A gente sempre tá fazendo tapioca. Então, ele pegou duas massas de tapioca. Tapioca, tempero, sazon, só pra carne mesmo. Eu não gosto de colocar em outras coisas, tipo assim, em feijão, arroz, essas coisas. Não gosto. Canjica branca, pra dar leite, né? Tem que comer bastante canjica. Então, eu vou pedir pra ele trazer uma canjica. Um macarrão espaguete, que eu gosto de fazer também. Aqui tem uma bomba de tereré, que ele pegou também, pra gente poder tomar tereré, porque a gente não tem, né? Dois óleos. Eu acho que já é suficiente pra gente, dois óleos. Se acabar, a gente vai comprar de novo, né? Então, eu acho que o que vai durar aqui mais é feijão, que eu não tô comendo feijão. Tô comendo só arroz. Então, eu vou cozinhar só pro Cleiton mesmo. Feijão, arroz, óleo e sal. Essas coisas assim. E na hora que acabar, a gente compra mais. Eu pedi pra ele trazer alface, que eu gosto de alface também. Aqui tem maçã. Essas maçãs aqui, que eu gosto de comer de madrugada, quando eu tô com fome. Porque quem amamenta sabe que a gente sentiu uma fome de madrugada. Pimentão. Não sei porque que ele trouxe tanto pimentão, mas tudo bem, né? Três pimentão. Aqui tem banana. Adoro comer comida com banana. Então, ele trouxe banana. Alho. Além do temperinho ali, né? Ele trouxe alho. Porque daí, o dia que a gente tiver com o tempo, a gente descasca o alho mesmo. Batatinha. Também adoro fazer batatinha. Com carne moída, fica uma delícia. Vou começar a mostrar pra vocês o que que o Cleito trouxe de carne. E eu pedi pra ele, gente, separar em saquinhos de 500 gramas. Porque daí, como é só nós dois, estraga, tipo assim, ficar descongelando e depois congelando de novo. Fica ruim a carne. Então, eu pedi pra ele trazer em 500 gramas cada saquinho. Porque daí a gente só descongela isso aqui e faz isso aqui e acabou, entendeu? Ele trouxe linguiça toscana. Não, é suína. Linguiça suína. Aqui, carne moída. Também dividido. Aqui tem patinho, ó. Pra poder fazer estrogonofe. Ou fazer... Fazer normal mesmo, sabe? Patinho. Mais linguiça aqui. Eu pedi um quilo de cada, tá? Mais patinho. Cortadinho. Mais carne moída. E ele esqueceu o bife, que eu pedi pra ele o bife. Mas depois ele compra. Filé de peito também. Que eu adoro fazer fritinho. Fica muito bom o filé de peito. E agora eu vou mostrar pra vocês o que ele pegou de produto de casa. De produto de casa, ele pegou essas coisinhas aqui. Pegou amaciante, que não tinha, né? A gente não comprou. Então, pra eu poder lavar as roupas. Produto de limpar a casa. Absorvente. Sabonete. Aqui uma pastilha pra colocar no vaso. Pra deixar o banheiro bem cheirosinho. Shampoo, condicionador. Três detergentes neutro, né? Porque daí dá pra usar em muitas coisas. Aqueles com cheirinho não é bom, né? Aqui, sabão de coco. Pra lavar as roupinhas da Maitê. Porque eu não lavo com sabão em pó. E ele não trouxe sabão em pó. Porque a gente já comprou. Tem ali. Então, ele não trouxe por isso. Um veja, né? Que eu gosto de limpar as coisas. Desodorantes. E saco de lixo. Pra gente poder colocar nos lixinhos aqui de casa. Então, foi essa a nossa compra. Semanal, tá, gente? Isso aqui é uma comprinha que a gente fez bem básica mesmo. Das coisas que a gente não tinha, né? Porque a gente não tem nada. Eu acho que a Larissa e o João chegou. Mas, é isso, gente. Essas foram as nossas comprinhas. E eu vou mostrar pra vocês também que chegou o nosso armário, ó. Acabou de chegar o nosso armário. E o João vai montar pra gente. Vai montar o armário. E vai montar a guarda-roupa que tá lá no quarto. Tá bom? E o Cleit também já instalou o chuveiro ali, ó. Já tá instaladinho o chuveiro. Mas, é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês aí o João instalando as coisas pra gente. A Maitêzinha tá ali no ninho. Ela quase que não deixa eu gravar pra vocês, gente. Ela tá bem enjoadinha hoje. Mas, ela tá aqui. Tá um calor, gente. Que vocês nem imaginam. Por isso que ela tá assim, tá? Aqui, gente. Olha, eles já montaram isso tudo. Eu vou mostrar a frente aqui, ó. Aquela ali é a parte de trás. A parte da frente é assim, ó. Não dá pra mostrar bem direitinho. Mas, no final, eu mostro pra vocês, ó. Tem várias repartições. E ainda falta os dois balcões. Falta muita coisa aí. Mas, tá indo. Tá indo, gente. Gente, já se passaram algumas horas. E agora eles estão montando o balcão, ó. Já tá finalizando o balcão. O menino também já veio aqui em casa cortar aquela pedra lá, ó. Tá bem aqui no cantinho. Não é pedra. É um material. Pra gente poder colocar o curtop. Já mediu tudo certinho. E tá uma bagunça aqui. Eu tô com a Isabelinha aqui. Pra Larissa. Larissa tá tomando banho. E a Isabelinha tá quase dormindo. A Maitê tá lá na sala. Ó, o curtop tá aqui. A gente já comprou o gás também. E hoje vai sair um rango. Nessa casa, viu? Porque a gente tá vivendo de... Não sei o quê. Dois dias já. Vivendo de coisas assim, que a gente compra. Agora vai sair um rango. Aqui, gente, ó. O primeiro já tá no lugar. Só tá faltando uma pecinha daqui que eles já vão colocar. A geladeira ficou aqui. E esse também já tá montado, ó. Só falta colocar o cooktop mesmo em cima. E eles já vão colocar pra eu poder fazer comida, né? Pra gente. Tá todo mundo brocado aqui. Aí, gente, aqui em cima vai vir também um aéreo. Vai vir um assim, que tá aqui na caixa. E daí vai ficar esse assim, do lado. O outro em cima. E a geladeira aqui. Daí a geladeira, o cooktop. E ali falta um balcão também. A pia já tá lá. Falta um balcão aqui com a pia. E a mesa vai ficar desse lado aqui. E é isso, gente, ó. Vou mostrar agora eles colocando o cooktop também. Pra mim já poder fazer arroz e estrogonofe. Eu vou fazer estrogonofe pra gente comer hoje. Pronto, gente, ó. Já instalamos o cooktop. Olha que lindo. Eu instalei também. Olha que lindo. Ai, que felicidade, gente. Eu olhava todo dia. Eu olhava todo dia o nosso cooktop lá, né? Na casa da minha mãe eu ficava tão ansiosa pra usar. Deixa eu desligar aqui. Só foi pra testar mesmo. E aí sobrou um espacinho bem legal aqui também. Pra mim colocar as coisas. Tem perinhos, né? Ai, gente, que bonitinho que ficou. Sério. Então, gente, ó. Nós já montamos esse. Só que ficou faltando um desse, ó. Só veio esse aqui. Esse armário aqui. Aí veio esse daqui. Tudinho completo, né? E daí veio só um balcão. A gente tinha comprado dois. Veio a pia, mas não veio o balcão. É, veio a pia. Só que ficou faltando balcão. E até na hora que eles foram entregar, eles falaram, né? É dois balcão, não sei o quê. Só que não chegou o outro. Aí amanhã a gente vai ver o que a gente faz. Se eles conseguem resolver, né? Porque daí não dá pra ficar assim, né? A gente comprou dois. E só veio um. Mas ficou bem legal aqui, ó. Tá vendo? Ficou tudo certinho. Esses aqui. Eu tava aqui editando esse vídeo pra vocês. Eu percebi que não finalizei o vídeo. Mas eu vou finalizar aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu terminei o vídeo mostrando o armário pra vocês. Mas o armário já tá todo montado, tá bom? Nos próximos vlogs eu vou mostrar pra vocês como é que tá o armário. Também a gente já montou o guarda-roupa. Tá tudo certinho. Mas eu espero muito, de coração, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixem o like aí também no vídeo que ajuda muito. E deixem o comentário de vocês. Eu adoro ver os comentários de vocês, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo.